A eternidade, poder e a glória, com suas santas chágras, com suas santas chágras gloriosas, Senhor nosso Deus, que tenham seu poder por todos os tempos. Amém. Esses são os cinco escravos que representam a coroa, os cravos nas mãos, a espada no peito e os cravos no pé. Amém. 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 Amém.